Uma verdadeira interpelação sobre a condução dos trabalhos, e é mesmo uma interpelação sobre a condução dos trabalhos e com uma sugestão para resolver estes problemas que se criam na condução dos trabalhos, quando há quem não queira discutir as avocações, mas depois tenta encontrar outras formas de sustentar politicamente o silenciamento da discussão. E a solução que queria apresentar, Sra. Presidente, é muito simples, é que se criam condições na Assembleia da República para discutir em condições, nas comissões, nos processos de especialidade, as opções políticas, em vez de se sete a mancarem as discussões na especialidade para que os portugueses não percebam aquilo que lhes vai acontecer, foi o que esta maioria fez em relação à IRS.